O relógio de marca de um milhão de reais de um médico muito famoso, que é o médico do presidente Lula, o médico Roberto Carliu. Lembra que um tempo atrás eu contei que ele tinha sido assaltado? Levado foi o relógio dele de um milhão de reais. A joia foi roubada em 12 de dezembro, quando o médico chegava ao seu consultório no centro de São Paulo, isso é a região da Bela Vista. Na tarde da terça-feira, agora dessa semana, os policiais prenderam o Carlos Henrique Santana, responsável por obrigar o médico a entregar a joia. Com a prisão, os policiais conseguiram identificar o local onde o relógio estava guardado. O relógio agora será devolvido ao médico do presidente Lula. As investigações prosseguem para identificar outros participantes deste crime. Falta prender o restante da quadrilha, mas um já foi pego e preso, e o relógio já foi reencontrado e vai ser devolvido ao doutor Roberto Carliu, médico bem requisitado e importante em todo o Brasil. O que é o Brasil?